Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar uma fita de LED de uma forma rápida, de uma forma bem simples. Então, como a fita de LED é alimentada em tensão de 12V, tensão contínua, nós vamos estar usando aqui essa fonte que recebe na entrada uma tensão de 127V ou 220V, tensão alternada, fornece na saída a tensão de 12V, tensão contínua, que a gente vai usar para alimentar a fita de LED. E aqui do lado nós temos essa caixinha 4x2, que a gente vai estar usando também, junto com o interruptor simples, que é esse interruptor aqui, mais a nossa rede com tensão em 127V, tensão alternada, sendo a fase fio vermelho e o neutro fio azul. Por último, para ligar, para conectar essa mesma tensão de 127V à entrada da fonte, nós vamos usar esse plug FEME aqui, que a gente está mostrando aí para vocês. Agora, para a gente já dar início nessa ligação com o disjuntor do circuito desligado, nós vamos pegar a fase da rede, que é o fio vermelho, vamos levar essa mesma fase até a caixinha 4x2, onde nós vamos estar ligando direto a um dos bornes de ligação do interruptor simples. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos a fase da rede e ligamos direto a um dos bornes de ligação do interruptor. Feito isso agora, do outro borne desse mesmo interruptor, nós vamos sair com o retorno da fase, dessa mesma fase, vamos levar até o plug FEME, onde nós vamos estar ligando tanto esse retorno de fase, como o neutro, no mesmo plug FEME. Então, o retorno da fase, nós vamos ligar em um dos bornes de ligação do plug FEME. Já o neutro, nós vamos estar ligando no outro borne do mesmo plug FEME. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós já fizemos essa ligação, saímos com o retorno da fase, o outro borne de ligação do interruptor simples e ligamos direto a um dos bornes do plug FEME. Já o neutro da rede, que é o fio azul, ele foi ligado direto ao outro borne de ligação do mesmo plug FEME. Feito isso, agora nós vamos fechar a tampa desse plug FEME, depois alojar o interruptor simples, a caixinha 4x2, colocar também a tampa de acabamento. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós já fechamos a tampa do plug FEME, alojamos também o interruptor simples, a caixinha 4x2 e colocamos a tampa de acabamento. Por último, agora vamos já fazer a ligação dos fios da fonte aos fios da fita de LED. Percebe que na fita de LED nós temos um fio vermelho, aonde nós devemos ligar o fio positivo que sai da fonte e o fio preto, aonde nós ligamos o fio negativo que sai da mesma fonte. Então, já vamos pegar aqui o fio positivo que sai da fonte, aonde a gente já identificou esse mesmo fio e vamos ligar direto ao fio vermelho da fita de LED. Feito isso, agora nós vamos pegar o fio negativo que também sai da fonte e vamos ligar direto ao fio preto da mesma fita de LED. Lembrando que nós temos um vídeo no canal, aonde nós mostramos como identificar o fio positivo e fio negativo desses tipos de fontes. Vamos agora já isolar esses fios com fita isolante, depois ligar o disjuntor do circuito para a gente já testar essa ligação na prática. Então, aqui nós já isolamos os fios de ligação da fonte com a fita de LED e ligamos também o disjuntor do circuito. Vamos agora já inserir, conectar aqui a mesma fonte ao plug fêmea para a gente já testar essa ligação. Pressionando a tecla do interruptor simples, nós já ligamos a fita de LED, como vocês podem ver aqui. Então, através do interruptor simples, nós ligamos e desligamos a mesma fita de LED. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.